Ministro do Ensino Superior Ciência e na Cultura, Longuinhos dos Santos, Rousseau-Badocente no Estudante Roto e Universidade Nacional Timor-Norossai, atuusa no assegura de DEC Edifício Fon, Faculdade de Economia no Gestão, Nebefuen Inaugura. Ministro do Ensino Superior Ciência e na Cultura, Longuinhos dos Santos, atu declaração nebe, bajornalista, Lihussi, discurso e a cerimônia Inauguração no Edifício Fon, Faculdade de Economia no Gestão, Nuiteli Quintana. Nia de hãn, a construção de infraestrutura nebe, macadequada, assegura desenvolvimento, ensino, aprendizagem ou qualidade. Ia fatem a nessan, reitor Nuiteli, João Martins Hateten, Edifício Fon, Ne, atu responde necessidade acadêmica pa aula nebe eficácia pa estudante roto. Nunemos, diretor de companhia Aitula, Silveiro Ferreira de Han, construção, Faculdade de Economia no Gestão, Ne, Hahu e Hufulan Dezembro, Tinan, Rihunrua, Sanlú, Recensiá. Jacinta Siqueira, Zuanina Belo, STL News.